E aí pessoal, eu sou o Osmar e está começando mais um História do Brasil. E nesta videoaula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a República Populista e aprenderemos sobre o governo de João Goulart. Lembrando que esta é a nossa última videoaula sobre a República Populista. João Goulart, também conhecido como Jango, governou de 1961 até 1964. E sobre o seu governo, nós vamos destacar a Reforma Agrária, a Forte Oposição, o Plano Trienal e o golpe de 1964. Então, vamos lá! Devido ao sistema parlamentarista, Goulart teria muita dificuldade para colocar as suas propostas em práticas. Por isso, o governo iniciou duas estratégias. A primeira era voltar ao regime presidencialista, o que ocorreu por meio de um plebiscito em janeiro de 1963. A segunda estratégia era alcançar a maioria no Congresso Nacional, porém isso não ocorreu. Uma questão que estava presente durante todo o governo de Jango, João Goulart, foi a Reforma Agrária, ou seja, a redistribuição das terras. Vários grupos de esquerda, como a União Nacional dos Estudantes, a UNE, o Comando Geral dos Trabalhadores, o CGT, a Frente Parlamentar Nacionalista, as Ligas Camponesas e setores do PTB, liderados por Leonel Brizola, queriam uma Reforma Agrária urgente. Porém, outros grupos, como o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBADE, eram contrários à Reforma Agrária. Jango, ao tentar unir o PTB e o PSD para conseguir ter a maioria no Congresso, fez com que os setores de esquerda passassem a criticá-lo. Além disso, muitos membros do PSD se aliaram à UDN e João Goulart ficou sem a maioria no Congresso e, consequentemente, ficou sem aprovar nenhuma de suas medidas. No cenário mundial, a Guerra Fria intensificou a disputa entre a esquerda e a direita no país devido à Revolução Cubana, pois a direita temia que o mesmo ocorresse no país. Pessoal, a Revolução Cubana ocorreu em 1959 e foi quando os guerrilheiros Che Guevara e Fidel Castro derrubaram o governo de Fugêncio Batista, que era um ditador aliado dos Estados Unidos, em Cuba. No campo econômico, para tentar resolver a crise, Jango pediu apoio aos Estados Unidos para negociar as dívidas externas e pegar mais empréstimos. Entretanto, os americanos afirmaram que somente depois de que o governo brasileiro adotasse medidas de contenção de gastos e arrocho salarial, ou seja, o congelamento do salário mínimo, eles dariam os empréstimos. João Goulart se recusou a adotar essas medidas, pois, segundo ele, prejudicaria os trabalhadores. A crise econômica se agravou ainda mais em 1963 e a inflação chegou a 78%. Para tentar resolver a crise, Jango criou o Plano Trienal, cujo objetivo era controlar as contas e os gastos públicos, além da diminuição da inflação. Depois disso, ele iria iniciar as reformas de base. Mesmo com a grave crise econômica, o governo conseguiu realizar importantes obras, como a criação de usinas siderúrgicas e refinarias de petróleo. A previdência social foi ampliada e passou a contemplar os trabalhadores rurais. O cenário político era muito instável no início de 1964. O presidente perdeu o apoio da direita, que queria tirá-lo do poder, e greves organizadas por trabalhadores começaram a se intensificar. Sem o apoio do Congresso Nacional, o presidente não poderia aprovar nenhuma medida. No dia 13 de março de 1964, como uma das últimas medidas para tentar conseguir apoio, Jango participou do comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Neste evento, ele afirmou que tinha feito um projeto para a reforma agrária. Dias depois, o projeto foi enviado para o Congresso, o que irritou muitos setores de direita. Em 19 de março do mesmo ano, ocorreu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que aconteceu em São Paulo e foi organizado pela direita. A manifestação pediu o fim das reformas de base e a queda de João Goulart. Neste mesmo período, um grupo do exército, liderado pelo general Castelo Branco, passou a tramar um plano contra o presidente. No dia 31 de março, vários jornais lançaram manchetes criticando o governo de Jango. O presidente do Congresso Nacional, Auro Moura de Andrade, que era um dos políticos de confiança dos militares e também opositor de Jango, fez um discurso anunciando que a presidência estava vaga, o que permitiu aos militares subirem ao poder. No mesmo dia, as tropas do general Olímpio Mourão Filho estavam se dirigindo para o Rio de Janeiro, onde estava o presidente. Apesar da ida de Jango a Brasília e a tentativa de Leonel Brizola de montar uma resistência, o golpe foi dado e João Goulart teve que se exilar no Uruguai, dando início à ditadura militar. Bom pessoal, chegamos ao fim. Vamos agora para um pequeno resumo. Nesta imagem, nós temos uma charge satirizando o regime parlamentarista que foi imposto a João Goulart. Política e economia. A primeira medida de Jango foi voltar o regime presidencialista através de um plebiscito. O presidente tentou conseguir a maioria no Congresso, porém não conseguiu. Ele também não conseguiu apoio dos Estados Unidos para pegar empréstimos e negociar as dívidas. Devido à Guerra Fria e o sucesso da Revolução Cubana, a ideia de aprovar uma reforma agrária foi mal vista pelos setores de direita. Com a forte oposição, nenhuma medida foi aprovada e a crise econômica foi agravada. E a inflação chegou a 78% em 1963. Para conter a crise, o governo criou o Plano Trienal, que tinha como objetivo conter a inflação e controlar os gastos públicos. Mesmo com a forte oposição, o governo de Jango conseguiu construir usinas siderúrgicas e refinarias. Além disso, ampliou a previdência social, contemplando os produtores rurais. No dia 13 de março de 1964, Jango participou do Comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, onde apresentou a reforma agrária. Dias depois, ele enviou o projeto para o Congresso, o que irritou a direita. No dia 19 de março, ocorreu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo. Foi organizada pela direita e pediu o fim das reformas de base e a saída de Jango do poder. No dia 31 de março, os jornais começaram a atacar João Goulart e o presidente do Congresso Nacional anunciou que a vaga de presidente estava aberta. No mesmo dia, o general Castelo Branco tomou o poder, dando início à ditadura militar. Bom pessoal, chegamos ao fim. Muito obrigado por assistir a um vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Se você gostou dessa videoaula, deixe o seu comentário e o seu joinha. Vejo vocês na nossa próxima videoaula. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.